Olá meninas, tudo bem com vocês? Esse é um dos perfumes que eu tenho na minha prateleira, é só continuar assistindo o vídeo Então, beijos e vem comigo Bom meninas, eu contei aqui, eu tenho 13 perfumes, tá? Então, eu vou começar pelos perfumes que eu tenho, que são baratos e que são bons Que eu realmente gosto muito, que eu uso no meu dia a dia, é o Zé Jiquiti Eu vou começar por esse pequenininho aqui Ele é uma gracinha, tá? Ele é o Baby Care com magia É da Jiquiti E ele tem um cheirinho bem amadeirado, tá? Eu gosto muito dele Gosto, uso Ele custou 10 reais Outro também, um flasquinho que é lindo Da Jiquiti, meninas Esse da Bela Que também tem um cheiro bem amadeirado Ah, amadeirado não, bem cítrico, perdão Bem cítrico mesmo Esse aqui, se eu não me engano, ele custou 20 ou foi 19,90? É, 20 reais Outro perfume também que eu amo, que já tá acabando, meninas É esse aqui da Jiquiti É esse aqui da Jiquiti, se eu me love Ele é bem doce, pra quem não gosta, mas eu gosto Eu gosto de qualquer tipo de perfume, gente Então eu uso ele Outro também que eu sou fantástica Eu tô apaixonada Esse aqui, olha que lindo Esse que eu traço É o da Fantasy Da Jiquiti também Da Britney Spears Então assim, ele é bem marcante Gosto muito dele Ele foi 130 Tá, tá Outro da Jiquiti também Que eu sou apaixonada É esse aqui da Beyoncé Gente, que perfume gostoso Olha o frasso Que luxo Eu adoro Sério, muito bom Ele é muito marcante Mesmo Nossa, ele é muito top Eu gosto Esse aqui, se eu não me engano, ele custou 89 reais Esse aqui eu também ganhei, tá Meninas, são perfumes Tipo assim Você fala Ah, Jiquiti O que tem, gente? São bons Perfumes que duram na pele E que eu gosto muito Então vamos na minha próxima coleção Bom, meninas A minha outra É É da Avon Esse aqui da Barbie Eu utilizava muito ele Mas eu já não utilizo mais Ele é bem doce mesmo Esse aqui eu utilizo mais Por exemplo, os cachorros Então pra Pra perfumar o quarto Ou a casa Outro que eu tenho É esse aqui da Da Furgo Gente, também Ele é amadeirado, né Se eu não me engano É folha de Laranjeira Cereja Eu sei que ele é cítrico E amadeirado Ele é Perfeito pra usar à noite Porque ele fica Aquele cheirinho Bem gostoso Esse aqui Se eu não me engano Eu comprei ele Por R$12,99 Esse aqui Eu comprei por R$69,00 Tá? Esse aqui também Da Luisa Brunet Radiance Da Avon Também Ele é bem Ele é bem amadeirado Ele tem Ele é amadeirado Mas com toque doce Bem legal ele Ele é rosinha Tá vendo? Gente A minha mania É perder as tampas Do perfume Eu não sei Como que eu consigo perder É esses que eu tenho Da Avon Vamos para a próxima coleção Outra coleção Que eu tenho sim São dois É da Natura Esse Crisca É Crisca Liberdade E é Florata, gente Tem um cheirinho De floratinho De flores A tampinha Olha que gracinha A primeira tampinha Que eu não perco Uma das primeiras Que eu não perco Gente Ele é meio roxadinho Bem Cheirosinho Outro também Da Natura Que é O spray corporal Que eu uso também Como perfume Esse aqui De serete Avelã Eu fiz a resenha De lá no blog Tá? Vou deixar lá no blog Para vocês E são só esses dois Vamos para a próxima Linha Bom, meninas O meu outro perfume Que eu tenho aqui Da minha brilheira É esse blush Ele é da Ézica Ela não é marca brasileira Tá, né De fora Ele tá vindo agora Para o Brasil Essa marca Mas ele é bem gostoso Gente Pensa num perfume Ótimo Ele vem com a gravatinha Borboleta Aqui Mas eu perdi Ela é tão linda Ele é um corpo De uma mulher Tá vendo? E a gravata Borboleta Aqui Infelizmente Eu perdi O outro Que eu super adoro Também É esse da Mary Kay A True Passion Ele é bem amadeirado Dizendo as costuras Que ele é afrodisíaco Tá? E ele é tão bacana Gente Que eu assisti Uma palestra dele Esse caninho aqui Forma o salto Da mulher Aqui Representa o corpo Da mulher E o vermelho Representa a sedução O amor Achei bem bacana Quando eles falaram Por isso que eles falam Que são afrodisíaco Entendeu? Sedução Bom, meninas Essa é a minha coleção De perfume Que eu sou viciada Vocês aí perguntam assim Nossa, tem estante perfume Eu uso todos Todos, todos, todos Todos Vocês não estão entendendo Tipo assim Eu uso um em uma semana Outro em outra semana Tipo assim Eu não me apego Só em um perfume Eu uso todos realmente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijos da fé Fica o papai do céu Até o próximo vídeo Dessa série Tchau